Olá jovem, está começando mais um falando de parapente e hoje a gente vai falar sobre Hike and Fly, mas antes disso eu queria pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar um joinha, ativar o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo, tá certo? Eu quero também falar sobre a promoção, a última oportunidade para você participar da promoção, a promoção acaba agora no dia 28 do 11, você pode concorrer a uma camiseta do falando de parapente, adesivos do falando de parapente e uma balaclava irada para você voar, tá certo? A foto oficial da promoção é essa aqui, ó. Para participar, basta você cumprir algumas etapas, tá? Primeiro, você vai entrar lá no meu Insta, que é o arroba ricardoquesse, você vai pegar, vai curtir essa foto oficial que eu mostrei, tá certo? Depois você vai entrar debaixo dela, nos comentários e vai citar dois amigos, escolhe lá dois amigos, não pode ser nenhum perfil fake nem famoso, tá? Dois amigos de verdade. Cita lá. E o terceiro passo é seguir o meu Insta, o Insta do Batoque Fly e o Insta do sauro underline braga.tv, tá certo? Você fazendo isso, você já está concorrendo no dia 28 a camiseta. Vou fazer um sorteio aqui, provavelmente com uma live, tá bom? Eu devo entrar aí ao vivo e fazer esse sorteio aqui ao vivo para vocês verem, tá bom? Quem quiser acompanhar, provavelmente se você é inscrito vai receber a notificação da live, entra lá e acompanha e depois eu deixo o vídeo aí para vocês conferirem aí quem foi que ganhou. Tá certo? Então, falado sobre a promoção, vamos falar sobre Hike & Fly. Você já deve ter ouvido isso, né? Em algum momento, mas nunca, talvez não tenha, né? Não sei, nunca, falei nunca, mas talvez não tenha se ligado que o Hike & Fly nada mais é do que você caminhar e voar. Por que não Trekking & Fly e Hike & Fly? Porque o trekking, né? Que é a caminhada outdoor, a caminhada na natureza, ela tem algumas características que você pode, na verdade, fazer essa caminhada e dormir no local ou acampar no local, né? E o Hike não, na realidade é uma caminhadinha para você voar. Então, seria uma coisa mais simples do que um trekking. É um termo que inventaram para o negócio, certo? Porque na realidade, na prática, os dois é mais ou menos a mesma coisa. Desde que você não tenha, e às vezes até o pessoal acampa antes de voar, então seria um Trekking & Fly, não seria um Hike & Fly. Mas a ideia é você botar a mochila nas costas, fazer lá um exercício físico, subir e caminhar a montanha e acabar voando. E antes de você começar a fazer essa modalidade, e o que despertou, eu acho que essa modalidade, é o Ex-Alpes, né? Que motiva isso, que é o campeonato Ex-Alpes. Aqui no Brasil também já começaram a montar alguns campeonatos de Hike & Fly, um negócio mais, uma parte que você tem que cumprir caminhando, uma parte que você tem que cumprir voando. E é bem bacana, né? Para quem gosta de uma caminhada, para quem gosta de exercício físico, é uma forma de unir o voo a uma outra atividade física e fazer uma coisa só. Mas antes de você fazer, eu já até falei em outro vídeo também, é importante que você faça uma avaliação física, tá? Para ver como é que está o coraçãozinho aí, se a bomba está legal, se está tudo funcionando bacana, para você poder fazer isso com segurança, tá bom? Sempre com calçado adequado também, para fazer esse tipo de atividade, porque o terreno que a gente anda é sempre muito irregular. Eu não sei a rampa de vocês, mas a rampa que eu voo no interior, o desnível não é grande, é 200 metros mais ou menos. E muitas vezes a gente faz o Hike & Fly obrigado, né? Porque você acaba fazendo um prego e aí não tem ninguém disponível na rampa para poder fazer um resgate. A gente é obrigado a dar uma caminhadinha até o topo da rampa de novo e para decolar de novo, né? Então, a gente acaba fazendo o Hike & Fly aí de uma forma forçosa, né? Às vezes a gente não quer caminhar, mas tem que caminhar, tá certo? Então é assim, o Hike & Fly pode ser feito com o seu super equipamento normal, você vai poder caminhar com ele, só que são quase 20 quilos de equipamento, né? Vamos concordar que um equipamento completo aí gira em torno de 18 quilos, se você tiver com... depende do tamanho, né? Se ele é pequeno, médio ou grande, então ele é um equipamento pesado. Mas pensando nisso, as fabricantes e várias fabricantes estão fazendo os equipamentos light ou extra light, que são equipamentos um pouquinho mais leves para você voar. Então estão saindo velas com tecido, com uma gramatura menor, com as linhas mais finas, o que não atrapalha, às vezes até melhora na performance do equipamento, mas não atrapalha no projeto e deixa o equipamento mais leve para você voar. Existe uma controvérsia com relação à durabilidade dos equipamentos, né? Tem com relação à porosidade ou com relação à resistência. Com relação à porosidade, por exemplo, se você imaginar que tem um tecido de... Eu vou chutar 28 gramas ali, né? Por centímetro quadrado, por metro quadrado, não sei como é que eles medem isso. Mas é o tecido de 28 gramas, ele tem uma gramatura, uma espessura. O da vela light, ele é mais fino. Vamos supor que ele seja de 20. No quesito porosidade, eu não vejo grandes problemas porque os dois vão receber o mesmo tratamento e vão estar... não vão estar poroso do mesmo jeito, né? E a área que vai entrar em contato com o chão é só a área de fora do equipamento. Então quer dizer, ou de 28 ou de 20 se raspar no chão, vai perder a porosidade mais ou menos no mesmo período. O problema é o seguinte, não há dúvida que o equipamento de 28 gramas é mais resistente se enroscar num galhinho, se raspar numa pedra, se... Então ele é um equipamento um pouco mais robusto do que o equipamento light, né? Eu acho que é inquestionável, você tem mais material ali. Mas é assim, se você se propõe a fazer esse tipo de atividade, né? E quer fazer esse tipo de atividade, o ideal é você trabalhar com o equipamento que seja adequado e que te dê a possibilidade de você carregar menos peso, né? Mas agora na questão da durabilidade aí, eu acho que vai muito também do cuidado do piloto pra ter... abrir o equipamento, pra tomar cuidado, né? Então, mesmo o seu equipamento sendo robusto, né? As velas mais antigas, por exemplo, que eu usava outros tipos de tecido, o Gelbner lá, aquelas coisas... Mesmo assim, vale você ter sempre um cuidado com o tecido do parapente. Não só por causa da porosidade, mas também por causa de rasgar e tudo mais. Tá certo? E também por causa da exposição ao sol, tá? O grande vilão, o grande vilão do tecido é o sol. E principalmente quando você não tá voando, porque quando você tá voando, há uma refrigeração, né? Há um vento passando por cima da vela, que refrigera um pouco o tecido e diminui o dano do sol. Não que não seja problemático, é problemático também, né? Por isso até que conta horas de voo. Mas tem muita gente que deixa o equipamento fritando na rampa, abre lá e larga. Isso diminui demais a... A purosidade, porque o sol, ele tem a radiação, né? O raio VA, o VB, e detona. Bom, é fácil, é só você pegar um tecido, uma camiseta e deixar no sol aí durante um tempo. Você vê bandeira, você deixa no tempo, você deixa no sol, arrebenta, arrebenta. Ele vai apodrecendo realmente. Então, se você puder deixar seu equipamento sempre fechadinho, abrir só na hora de voar, Seja ele de High Can Fly, um light ou um normal, deixe guardadinho, porque o sol realmente é o vilão. Sol e umidade. São três, na verdade. Sol, umidade e material abrasivo. Areia, poeira. Então, sempre cuidando do equipamento. Mas voltando ao High Can Fly lá. O pessoal que pratica High Can Fly acaba usando umas seletes menores. Agora tem selete inflável, Tem selete com airbag também. Tem umas seletes que o pessoal usa que não tem mousse. Essa, eu vou dizer pra você assim, nem que eu fosse um pouco, fosse mais experiente, eu não sei se eu voaria com uma selete sem proteção dorsal. Mas tem gente que voa, tranquilo, é da escolha de cada um. Mas eu acho que o ideal é voar com uma selete com proteção. Eles usam, geralmente, ou paraquedas reserva na frente, nos mosquetões. Sabe como se fosse um container, bem na barriga aqui? Então, não é um grande problema ser uma selete super light assim, né? Desde que você tenha o reserva, realmente, ali na frente, nos mosquetões. Que dá na mesma do que você tem embaixo, num container, embaixo da selete convencional. Eu só fico, realmente, reticente com relação a essa questão da segurança da cervical, porque, como a gente já viu em alguns outros vídeos aqui nosso, baseado em estudos, a maioria dos acidentes estão no pouso, né? Tanto de membros inferiores, quanto costas. Então, o ideal é proteger perna e proteger as costas. Mas, existem seletes agora, já, como eu falei pra você, infláveis, e também que tem airbag, que são extra lights e que funcionam muito bem. E o pessoal tá usando muito esse equipamento pro Hike and Fly, tá certo? E também as velas sem intradorso. Você já deve ter visto por aí. Eu vou botar um trechinho de um vídeo de uma vela sem intradorso aí, só pra ilustrar pra quem nunca viu. Veja aí. Tchau. Então, olha aí, ó. Essa é a vela sem intradorso. O pessoal tá usando essa vela pra fazer o Hike and Fly. Eu já ouvi várias opiniões também sobre essas velas, se elas são seguras, se não são seguras, se tem performance, se não tem performance. O que eu ouço é o seguinte, que são velas ideais pra você descer da montanha, dá pra você fazer voos bons, dá até pra rodar termal, dá pra fazer tudo, mas teria menos performance do que uma vela convencional, né? Não é uma vela igual a uma vela convencional com um intradorso. Então, eu não tenho ainda essa opinião formada totalmente, eu vou ter que, aliás, até penso, já vou até anotar aqui pra fazer um programa exatamente sobre isso e vou buscar mais informação pra te dar realmente certinho se tem performance igual, se não tem, pra deixar isso aí bem claro. Mas eu não sei, eu acho que pelo que eu fiquei sabendo, é uma vela mais pra você realmente, pessoal que faz escalada, faz hike, faz essas coisas, pra descer da montanha. Mesmo que dê também pra voar um tempo e fazer algumas coisas, subir, é uma vela normal, a única coisa é que eu não tenho intradorso e fica bem estranho não ter intradorso, né? A primeira vez que eu vi eu achei muito louco. Mas é isso, o Hike and Fly nada mais é do que caminhar e voar e não tem nada mais bacana do que poder voar e se puder caminhar também é muito bom. Tá certo? Eu espero que você tenha, que isso aqui tenha acrescentado alguma coisa pra você, não sei se você já tinha ouvido falar de Hike and Fly, mas eu tenho certeza que você já caminhou e voou, né? Ou também já voou e depois teve que caminhar pra chuchu, porque geralmente a gente tem, né? E eu vou aproveitar agora aqui e já pedir pra você, falar pra você que é a última oportunidade pra você participar do sorteio. Tá certo? Então, entra lá no meu Insta, arroba Ricardo QS, curte a foto oficial, deixa um comentário embaixo citando dois amigos, tá certo? E segue Ricardo QS, Batoque Fly e também saulo__braga.tv Automaticamente você tá concorrendo no dia 28 a um kit, uma camiseta do Falando de Parapente, adesivos do Falando de Parapente e uma balaclava iradaça pra você voar. Tá certo? Eu quero agradecer aqui, eu falei já no outro vídeo, vou falar de novo agora a partir de sempre. Os canais parceiros aqui, a gente se uniu pra fazer a divulgação dos nossos vídeos, né? A gente pegou e uniu os canais do YouTube e também o Batoque Fly que é no Insta, pra gente poder divulgar e crescer o esporte. E principalmente pra você poder ter conteúdo sempre sobre parapente. Então a gente juntou todo mundo, eu faço dois vídeos por semana, mas tem mais gente que faz entre meio aí. Então quando você abrir o seu celular ou computador sempre vai ter algum vídeo pra você assistir sobre parapente. Tá certo? Então eu quero agradecer aqui o Batoque Fly, ao Saulo Braga TV, ao Saulo underline braga.tv, ao Romulo PQD, ao Lado Aventureiro que é o Guilherme, o Fabrício de Oliveira, o Bruno Capacete Verde e o Lessa Fly Cadeirante. Entra no só o Batoque Fly que é Insta, o restante é tudo canal de YouTube. Procura lá o Saulo Braga TV, Romulo PQD, o Lado Aventureiro, o Fabrício de Oliveira, o Bruno Capacete Verde, o Lessa Fly e se inscrevam no canal dele, ativa o sininho lá pra você receber notificações quando eles postam vídeos também, tá certo? E o meu também, ativa o sininho aí pra você receber e aí você vai ter conteúdo de parapente sempre pra você ver, tá certo? E aí é bacana demais, imagina você poder ver conteúdo de parapente todo dia, é show, tá certo? Essa parceria aqui vai dar muito sucesso ainda e a gente tá confiante nisso, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, tá certo? Depois de ter falado sobre High Can Fly, espero que isso aqui tenha acrescentado alguma coisa pra você aí e eu volto depois então falando de parapente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí